Bora cumprimentar mais lá! O porpozão, o porpozão Então sarra, então sarra A bunda no chão, a bunda no chão Então sarra, então sarra O porpozão, o porpozão Uma salva de palmas para a nossa homenageada, pessoal! Todo mundo bem juntinho da nossa homenageada Queria todo mundo de frente pra mim aqui E solta a voz aí, galera! E lá, irmão! Essa aqui é sem álcool, pode beber! E pra lá, irmão! E pro canto da minha filha É muito feliz em frente E pro canto do céu Você vai ficar E pra lá, irmão! Então pela que é... É Pique! É Pique! É Pique! É Pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! A! Achei do Pernas bem forte ali, galera! Achei do Pernas bem forte! Achei do Pernas bem forte! Um abraço de família! Valeu, galera! Tchau, pessoal!